Cretinios com Rupia Júnior Sejam todos bem-vindos ao Cretinagem Responde No Cretinagem Responde do dia, vamos responder Vamos começar com a questão do João de Laolane, ele pede anonimato Está tudo bem? Está seguro? Fica tranquilo? O João de Laolane, desculpa, o jovem pergunta o seguinte Como descobrir se sou adotado ou não? A empresa de dinheiro a sua mãe, se ela devolver, lamento Vamos à próxima questão, produção Na zona me chamam de matrago porque não bebo no namoro Está com esta razão Próxima questão, vamos aderir a última questão Que diz o seguinte Se Tênis estalha seus dedos em Moçambique e quer desaparecer Olha, muito bem, jovem, temos a lição de roubo